Salve rapaziada aqui do Futeboteco, hoje neste vídeo pra falar sobre o momento do clube deste cidadão que está aqui ao meu lado, Rodolfo Gomes. O Santos Futebol Clube que passa por um momento difícil na temporada. Ontem foi eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, semana passada foi eliminado pelo Deportivo Tátira da Venezuela na Copa Sul-Americana, na qual caiu todo mundo do futebol, caiu o Edu Dracena, caiu o Bustos, só não caiu os jogadores ainda, né? Aliás, tem alguns jogadores que já estão recidindo o contrato, como é o caso do Ricardo Goulart, que perdeu o pênalti naquele jogo. Mas hoje a gente está aqui pra falar sobre presente e um pouco de futuro do Santos, afinal o Santos está aí anunciando um novo executivo de futebol. Rodolfo vai falar um pouco sobre esse cara e também sobre quem vai assumir a prancheta lá na Vila Belmiro, né? Tem nomes aí sendo especulados pra serem os novos técnicos do Santos, enfim, nomes que estão sendo avaliados. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos aqui hoje, não é isso, Rodolfão? Quem é o executivo que está aí chegando no peixe? Fala pra galera. Pois é, Felipão, se trata do Newton Drummond, mais conhecido aí no meio do futebol como Chumbinho. O Santos, como vocês podem ver aí no Twitch, anunciou aí o Drummond ontem. Hoje ele já fez uma reunião lá com os atletas que o próprio Santos divulgou na Santos TV. E, bom, é um cara que tem a sua carreira praticamente feita no Internacional. Ele assumiu o Internacional, o departamento de futebol do Internacional, em 2002, entregou em 2011. Ele tem três passagens ao longo do tempo do Internacional, mas a primeira foi muito marcante, porque o Internacional, com ele, venceu os títulos mais importantes da sua vida. Ganhou duas Libertadores, ganhou Mundial em 2006, ganhou Sul-Americana, ganhou sete campeonatos carruxos, duas Recopas, os dois únicos títulos que o Chumbinho não conseguiu como executivo do Internacional foi o Brasileirão, foram o Brasileirão e a Copa do Brasil. Ganhou tudo por lá, montou aquele time que bateu o Barcelona na final de 2006, também repetiu o feito lá em 2010, quando venceu a Libertadores de novo, enfim. E é um cara que, depois disso, ele passou por Chapecoense, Vasco e Curitiba. Ele estava no Curitiba até ano passado, ele fez parte, ele foi o Head Coach de futebol, era o nome do cargo que o Curitiba dava, e subiu o Curitiba da Série B para a Série A, faltando aí duas, três rodadas para acabar o campeonato. Eles estavam planejando, fazendo ali os planejamentos para a próxima temporada de Série A e, por divergências com os dirigentes do Curitiba, ele saiu e está no mercado desde então. Mas o último trabalho dele no Curitiba foi bom, tanto que o Curitiba praticamente liderou a Série B do ano passado inteira, perdendo aí a liderança nas rodadas finais, e acabou subindo com muita tranquilidade. E ele fez muito parte desse trabalho feito lá pelo time do Paraná no passado. É um cara que tem experiência, diferentemente do Dracena, que era um estagiário na área, que nunca tinha trabalhado como executivo, ele trabalhou no departamento de futebol do Palmeiras, mas com homens acima dele, e não sei se foi extensão ou não, depois que ele saiu, o departamento de futebol do Palmeiras melhorou muito. Na verdade, o Felipe está aqui, palmeirense, pode falar. No Santos, ele foi importante, a gente não pode deixar de falar. No vestiário, principalmente, ele teve muita importância na chegada dele ali, que controlou o time, que estava numa queda absurda com o Carilli, próximo de entrar na zona do rebaixamento e possivelmente cair. Ele teve uma importância no ano passado, mas aí esse ano a gente pôde analisar o trabalho dele como executivo, que é basicamente a gestão de grupo e também a parte de contratações. Em termos de contratações, o Santos foi muito mal, principalmente as indicações feitas pelo próprio Edu Daceno. O Goulart foi uma delas, que o Felipe já falou, rescindiu o contrato. Teve o William Maranhão, que está aí rescindindo, rescindido não, está aí sendo emprestado para o Atlético de Goiás. Teve, entre outros jogadores, acho que os únicos que deram certo mesmo foram o Maicon e o Rodrigo Fernandes, que foi mais indicação no departamento de scouting do Santos do que propriamente do Edu, sem contar ali o fato do Edu ter dado carta branca para o Busto trazer o Rangulho e Angulo, que são jogadores que não têm a menor condição de vestir a camisa do Santos. Então foi muito ruim, foi demitido e agora a gente tem aí um dirigente um pouco mais experiente. E a primeira missão dele, Felipe, é escolher quem vai ser o novo técnico do Santos. E aí assim, a coisa já começa a me preocupar um pouco. Primeiro por causa dessa notícia, porque o Guto Ferreira, primeiro quem deu aí foi o Bruno Gilfrida lá do Globo Esporte, está sendo avaliado como um possível novo técnico. Vale dizer que o Guto já trabalhou com o Chumbinho no Internacional, primeiro num cargo que ele teve antes lá de auxiliar e depois lá em 2017, quando o Guto subiu o Inter naquele período como vice da Série B, eles trabalharam juntos. E o Chumbinho, eu li uma entrevista dele recente para a ESPN, dizendo que vê os treinadores estrangeiros no Brasil como um certo modismo. Isso me incomodou um pouco, acho até que é mais natural que o Santos traga um técnico brasileiro agora, mas acho que pensar no Guto, eu não sei o que você pensa do trabalho do Guto, mas o Guto caiu com o Bahia no ano passado, tinha feito um bom campeonato no ano anterior pelo Ceará, mas é um técnico que até então, até agora, nunca conseguiu se firmar de fato, que tem num futebol mais reativo. Eu não sei, cara, se o momento do Santos agora é, ah, vamos tentar trazer um cara para nos manter bem e sobreviver esse ano, ou se é pensar em 2023. Eu acho que se o Santos tiver que se acertar apenas com a sua realidade, é, pô, acho que se o Santos, primeiro, para começar, se o Santos fosse um time que se conformasse só com a sua realidade, nunca teria sido campeão na vida, né? Porque o Santos é um time que, cara, veio do interior, né? Interior, entre aspas, litoral e tal. Quando trouxe o São Paulo, ele foi uma jogada daquele momento que ninguém estava esperando. Teve ousadia e deu no que deu, foi vice-campeão brasileiro. Então, assim, para mim, o Guto Ferreira é muito se contentar com um momento ruim, e dizer, olha, vamos aqui se manter na Série A e está bom demais. O que eu acho um pensamento muito pequeno. O que você acha, velho? Mas você acha que com o que o Santos tem hoje, daria para fazer algo melhor? Eu acho que o nome do Guto é um bom nome. Embora ele tenha caído com o Bahia, ele é um cara que tem muitos acessos aí, que tem também condição de treinar equipes com qualidade inferior, de montar boas defesas, enfim, de... Ele é um bom técnico, cara. Ele vinha, eu lembro que a gente, há dois anos atrás, três anos atrás, aqui naquelas lives que a gente tinha de domingo, e a gente até entrou em discussão com o Gabriel. Na época, se não me engano, o Guto estava muito bem no Ceará, e a gente cotava ele para vir para o São Paulo, que estava sem técnico naquela ocasião. Mas, realmente, a última impressão do Guto foi bem ruim. Mas, no geral, eu acho ele um bom técnico, cara. Acho um bom técnico, principalmente para times médios. E hoje, o Santos não é um clube médio, o Santos é um clube gigante. Mas, o Santos hoje está médio, e acho que o nome do Guto se encaixa com a realidade. E acho que, por exemplo, a gente viu aí você falando do Edu Dracena, de toda a questão que envolveu a chegada do Ricardo Goulart, enfim, o alto salário que ele ganhava. Imagina que se fosse com esse Newton aí, que está chegando agora para ser o executivo de futebol, e tivesse um técnico como o Guto Ferreira, o Ricardo Goulart não viria. Viria um jogador mais barato e um jogador que fosse mais competitivo para o momento do Santos atual. Então, acho que é um bom nome, cara. Acho que é um bom nome para o Santos. Mas, o clube está passando por um momento muito difícil, né, cara? A gente viu ontem na Vila, cenas lamentáveis, enfim, a torcida parece que está de saco cheio da situação do Santos. Mas, é um clube que está em um momento financeiro muito ruim, né, cara? Então, vai ter que roer esse osso aí para lá na frente colher bons frutos. Não tem jeito. É, não, não tem jeito, mas o que a gente vê de perspectiva, palavras do próprio presidente Rueda, é que ano que vem o time vai ter uma sobrevida financeira e vai poder fazer um pouco mais de investimento. Como o Santos está eliminado das principais copas e está em oitava, não está numa situação tão difícil assim para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, embora esteja só quatro pontos à frente da zona, me parece que a missão de manter o Santos na primeira divisão não é lá coisa de outro mundo. Então, o que eu pensaria? Em começar um planejamento para 2023, trazer um cara que seja capaz de observar esse elenco, entender quem que ele vai poder contar para o ano que vem, indicar boas peças e montar um time competitivo ano que vem. Eu não digo para brigar com o Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, mas um time para tentar ser mais competitivo. Por que o Atlético Paranaense consegue e o Santos não? Eu sei, a situação financeira do Atlético Paranaense hoje é muito mais avantajada que a do Santos, mas dá para se fazer... a receita deles não é tão alta assim. Eles conseguem fazer futebol por conta das dívidas, dívidas muito baixas, quase zero dívida. Então, dá para se fazer um cenário mais competitivo, a prova disso é o que o Voevoda fez ano passado com o Fortaleza. O Santos pode fazer coisas melhores. O Sampaoli também tinha sido prova disso no próprio Santos em 2019. Esse é um bom nome, hein? Eu não sei, cara, se o Guto é o cara para fazer esse trabalho ano que vem e fazer a torcida falar não, agora a gente realmente tem um técnico que a gente vai acreditar, que a gente vai manter. Pô, a média, cara, de tempo de técnicos na gestão Rueda é dois meses e meio. É, isso é um problema. Vamos lembrar que na gestão Rueda, que tem um ano e meio, já passou. Primeiro o Cuca, que foi herdado lá do Pérez, mas que saiu logo depois da final da Libertadores. Aí você teve o Ariel Olan, durou quase nada. Você teve o Diniz, durou quase nada. Carilli salvou o Santos, começou outro ano, durou sete jogos, bustos. E aí, dois meses e meio depois, demissão de novo, entendeu? Então, o Santos hoje não tem uma sequência com ninguém. Precisa encaixar um técnico. Esse cara é o Guto Ferreira? Eu tenho seríssimas dúvidas, cara. Qual que é o grande trabalho longevo que o Guto fez na carreira, sabe? É muito complicado. E o seu histórico aqui no Sudeste também é muito desconhecido. O cara treinou a Ponte Preta. Então, assim, eu não sei se é o grande nome do Santos. O Mussetti até aí fez uma apuração de que o Odair Hellman estaria também na mira, embora não está tão disponível agora, porque ele precisa de uns dias para poder acertar a sua volta. Tem coisa para receber lá nos Emirados Árabes e tal. Eu acho que vale mais a pena, com todo respeito, cara, manter aí o presunto, o grande Marcelo Fernandes, por um tempo e esperar o Odair, que eu vejo como um técnico melhor do que o Guto Ferreira. Um técnico, pelo menos, mais promissor, mais jovem do que o Guto. Não sei se mais jovem, mas que tem menos trabalhos e os trabalhos são mais consistentes do que o Guto. Inclusive, no próprio Inter. Pergunta para a torcida do Inter quem eles preferem. Eles viram os dois. Guto Ferreira ou o Odair Hellman? Do Fluminense também. Façam uma enquete. Entendeu? Então, eu preferiria esperar. Ou, cara, a gente vai com tudo e fala assim, quer saber? Vamos dar a chave do vestiário para o Mr. Renatão Gaúcho e dane-se. Vamos ver o que vai acontecer. É, mas isso aí custa caro, né? É, custa caro, cara. Mas custa caro perder e ser eliminado de tudo também. E vai custar caro cair. Imagina. É, então, custa caro cair. Então, assim, é um cara que, pô, tem um histórico, a galera reclama, tem um histórico de trabalhar com jovens. Quanto que esse cara não reverteu de grana no Grêmio de jovem que ele revelou por lá? E o Santos é o time que mais faz isso no Brasil. Então, eu tentaria algo mais ousado, cara. Não sei exatamente se o Renato, mas algo mais ousado. Acho que técnico você não pode errar. Técnico tem que ser um cargo de confiança que você acredite muito no trabalho. Não pode ser a primeira crise que derrube um cara. E as primeiras crises do Santos estão derrubando uma porrada de técnico, cara. E o Guto é um cara sem peso nenhum. Ele vai chegar lá na primeira crise e é rua, cara. Você duvida disso? Não, não duvido. Infelizmente, é isso mesmo que tem acontecido no Santos. É uma falta de convicção de qual caminho seguir no futebol, né? Embora, se na parte administrativa tem um foco ali, um rumo bem designado, na parte do futebol, no campo e bola, há sérias deficiências aí do presidente e as pessoas que o cercam, enfim, dos dirigentes mais abaixo. E isso pode custar caro, né, cara? Porque eu concordo com você. Eu acho que técnico você não pode errar, porque se você erra, você perde muito tempo. E às vezes não. Nesse calendário maluco do futebol brasileiro que a gente tem ultimamente, se você perde, sei lá, cinco jogos, seis jogos, falando de brasileirão, a temporada já pode ter ido para o ralo. Então, você precisa acertar a chegada do treinador. Vou te dar uma informação. Diga. Ricardo Goulart, que ganhava 500 mil e saiu fora, mais o Angulo, que ganha 400 pau, que está negociando as informações, que ele está conversando também e pode sair, cara, dá o valor que o Grêmio pagava no Renatão. Pois é. Entendeu? É isso aí. Jogadores inúteis que o Santos trouxe até a temporada. E esses estrangeiros vieram com o aval do Bustos, né? Com a indicação dele, né? Então, ele já não está mais lá. O Goulart não, né? O Goulart veio antes, mas o Angulo sim. É, o Angulo, o Rúlio, enfim, esses jogadores aí vieram todos com o aval do Bustos. Então, a gente vai ficar aguardando aí para ver o que vai acontecer. Comente aí quem você traria para ser técnico do Santos. Não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo. E comentar também aí, seguir a gente em todos os nossos canais e redes sociais. Não é isso, Rodolfão? Isso aí. Comente aí, quero muito saber sua opinião sobre isso. A gente cai ou não cai? Quero saber. Comenta aí. A gente vai tudo falando. Grande abraço e até a próxima. Valeu. E aí